Música Gente, uma tarde maravilhosa Estive aqui hoje no Água Terrada Que tem uma longina, longina da Efe Que tá tendo muitas atrações Uma delas é ao vivo, em frente à piscina Uma coisa maravilhosa Fora os brinquedos infláveis Fora o palhaço choguito Fora o bem-estar que pode proporcionar à sua família Hoje eu tô aqui com os meus meninos Do coração, meu filho, meu filhado Meus filhos, meu chino, a mente, uma mirada Tem que vir pra cá